Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu adoro, que é autoestima e fazer o que tu gosta. Vamos ver o que tem de relação entre as duas coisas aí. Vamos embora começar? Então, gente, por que eu vim falar sobre isso com vocês? É que eu tenho pensado que ultimamente as pessoas não sabem do que gostam, do que gostam de fazer, e isso está muito ligado a baixar autoestima. E como vocês sabem, eu tenho meu consultório da Psico, e eu vejo que muita gente chega lá mal, porque está com autoestima baixa. Então eu queria dizer para vocês que uma das melhores coisas para deixar a autoestima lá em cima é tu fazer o que tu gosta. Então, para de se questionar se tu deveria fazer a faculdade que teus pais estão mandando, ou a que tu realmente gostaria de fazer, ou o curso, sei lá, ou o que tu quiser fazer. Porque quem vai estar lá é tu, né? E quem é que vai estar o resto da vida feliz com isso ou não vai ser tu. Por que que eu decidi falar isso com vocês? Porque isso aconteceu comigo. Há três anos atrás, quando eu me formei na Psico, três, quatro, vai fazer quatro anos, eu comecei a pensar o que eu realmente gosto. Porque o meu namorado, eu sempre conversei muito com ele, assim, e eu percebia que ele tinha coisas específicas que ele adorava fazer. Por exemplo, ele ama jogar futebol. É uma das coisas que ele mais gosta na vida dele. Então era isso que ele queria seguir, assim, como carreira, né? Como objetivo de vida. E aí eu fiquei pensando, se ele pudesse jogar futebol o dia inteiro, ele jogava. Se ele pudesse jogar todos os dias da semana, ele jogava. Isso porque ele gosta muito do que ele faz. E eu comecei a pensar que mesmo eu amando a psicologia, eu não conseguia ficar 24 horas pensando nela. E eu ficava o tempo inteiro vendo vídeos sobre psicologia, o tempo inteiro lendo coisas sobre psicologia. Tinha uma hora que eu tinha vontade de me esguelar. Porque eu já não aguentava mais. Então eu comecei a me questionar se eu realmente gostava da Psico. E aí eu comecei a perguntar para as pessoas que gostam de mim, que me conhecem, o que elas percebiam de mim, o que elas sabiam que eu gostava. E todo mundo sabia que eu gostava de maquiagem, né? E eu mesma sempre gostei de maquiagem. Eu sempre fui veidosa, sempre gostei dessas coisas. Desde os 12 anos, mais ou menos, eu sempre... Desde que eu me descobri no espelho, que foi mais ou menos nessa idade, demorou, né? Mas na minha época as coisas eram um pouco depois, assim, do que está sendo hoje. E aí eu me descobri como mulher e tal, porque antes eu andava que nem um guri, assim. Eu andava com uma forma confortável. Mas aí quando eu me descobri como uma menina, eu... Fiquei super vaidosa, queria me cuidar e tal, e me maquiar. E eu sempre gostei disso. Daí também, quando eu estava no final da faculdade, uma colega da época me apresentou o vídeo da Alice Salazar. E eu adorei, assim, aquilo, porque, claro, a Alice é demais, né? Mas eu adorei que ela me ensinava maquiagem, né? É um assunto que eu gosto muito. E desde então eu não parei mais de ver vídeos, né? E eu posso ficar vendo vídeos de maquiagem o dia inteiro, né? Eu posso ficar lendo sobre a maquiagem o dia inteiro. Eu posso gravar vídeos o dia inteiro. Então eu comecei a perceber que tinha alguma coisa aí que pode ser que tinha a ver, né? Com o que eu gostava. E tem tudo a ver com a minha autoestima, assim. Porque eu passei um período que eu estava bem chateada comigo mesma, assim. Se tu não está fazendo o que tu gosta, né? Tu não fica feliz contigo mesma. Até às vezes tu não tem vontade de se arrumar, tu não tem vontade de fazer nada, assim. E aí, às vezes, as pessoas chegam no meu consultório e falam assim Ah, mas eu não quero... Ah, eu estou triste porque eu não consegui me arrumar, não consegui fazer isso. Tá, mas olha só, vamos lá antes, assim. Anterior a não conseguir se arrumar, não ter vaidade. Tu olha no espelho, tu gosta de ti mesmo, né? Tu gosta de quem tu é, tu gosta de quem tu te tornou. Aí essas perguntas que tu tem que fazer pra ti mesmo. Tu gosta da tua profissão, do que tu escolheu pra ti, as escolhas que tu fez, pra daí depois a vaidade, a vontade de fazer as coisas ser uma consequência disso. Tu ter vontade de seguir em frente porque tu gosta de quem tu é. E foram esses questionamentos que eu me fiz. E hoje eu evolui muito, assim. Eu busquei vários cursos nas áreas que eu percebi que eu gostava muito. E hoje eu consigo conciliar todas as profissões que eu amo. E isso que me deixa tranquila e segura em seguir em frente. Certo, pessoal? Acho que era isso que eu queria falar com vocês, assim. Pra tentar encorajar um pouco vocês de que vocês devem seguir o que vocês gostam, né? Porque é vocês que vão estar lá a vida inteira. É vocês que vão estar felizes com o que vocês vão estar fazendo ou não. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem um like aqui embaixo, se vocês gostaram, é claro. E se inscrevam no canal que muita coisa boa tá vindo por aí. Certo? Então, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus